Tudo bem, meus jovens, muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a aula de hoje, o nosso horário de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas com a distação restrita aos fins a que se destina esse fim de fissurquim ou a farmácia, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a situação dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês queiram aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para promover-os na edição. Tudo bem? Então hoje nós vamos continuar o conteúdo que nós iniciamos na semana passada sobre termodinâmica. E o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver as aplicações sobre as quantidades que nós vimos na aula passada sobre trabalho e energia. Claro que existe toda uma física por trás da obtenção dessas quantidades, mas eu acredito que seja melhor para vocês do ponto de vista de conhecimento e vocês vejam o resultado final, porque não vai encarecer, como a gente falou no Ceará, não vai encarecer vocês saberem onde sai. Então, se a gente observar isso do ponto de vista mais prático, eu acho que seria melhor para vocês. Muito bem. Nós vimos que o calor de uma substância está associado a uma variação de temperatura e quando nós temos a pressão constante, ou seja, nós estamos na atmosfera terrestre, a uma pressão de 1 atm, portanto a pressão constante. Então, nós chamamos o calor sob pressão constante de entalpia. Fim de regra, a entalpia, como nós vimos, depende dos estados final e inicial. E essa relação da entalpia com a temperatura é uma relação diretamente proporcional. Então, podemos dizer que ΔH é proporcional a ΔT. Então, o que significa dizer Δ? Δ representa uma variação. Uma variação entre H2 e H1. Ou seja, ΔH corresponde a H2 menos H1. ΔT é a mesma coisa. ΔT corresponde a T2 menos T1. Então, o que significa dizer? Eu tenho os pontos 1 e 2 de entalpia e temperatura. Então, o que é o ΔH? É a entalpia no ponto 2 menos a entalpia no ponto 1. E a variação entre temperatura é a temperatura no ponto 2 menos a temperatura no ponto 1. Então, é isso que se trata, ΔH e ΔT. Assim como qualquer outra variação, representa o ponto final menos o ponto inicial. Então, é isso que representa a variação da matemática. Então, como nós temos... Esse tempo é o T? Esse T é o tempo, quer dizer? Não, T é a temperatura. E o H? É a entalpia. É a entalpia. Ah, tá. Certo. Então, como eu ia dizendo... A variação de entalpia é linearmente proporcional à variação de temperatura. Então, como fazemos para remover o sinal de proporcionalidade, a gente segue uma constante. Então, do que se trata dessa constante, nós chamamos de capacidade calorífica à pressão constante. Nada mais é do que eu dividir a variação de entalpia de um processo pela temperatura, pela variação de temperatura desse mesmo processo. Então, a constante de CP corresponde à capacidade calorífica sob pressão constante, que é uma característica da substância. Então, qualquer substância que vocês imaginarem vai possuir um valor de CP próprio. Então, a entalpia vai corresponder para a gente à quantidade de energia útil disponível de uma data de substância. Eu falei para vocês no exemplo do alimento. Então, por exemplo, 100 gramas de arroz tem uma quantidade de energia disponível para que o nosso organismo absorva e aproveite os seus nutrientes. Então, quando nós dizemos que há uma determinada quantidade calórica de um poço de alimento, nós estamos falando, de certa maneira, nós estamos falando da entalpia para o nosso organismo. Ou seja, tudo aquilo que é possível absorver de energia disponível pelo sistema ou pela substância. Normalmente, os valores de entalpia são tabelados e a gente acaba utilizando os valores já calculados para que a gente possa fazer em uma reação, calcular a entalpia final. Então, não há necessidade de fazer tabulação porque já existe isso. E, com o fim de regra, nós colocamos um símbolo que é essa bolinha sobrescrita. Nós dizemos que é o estado padrão. Ou seja, quando a medição dessas quantidades termodinâmicas são uma concentração exatamente igual a uma por litro. ou se for uma substância gasosa, como, por exemplo, um vapor ou um gás, é uma termo de pressão. A temperatura pode variar, mas a nossa temperatura de referência sempre será 25 graus Celsius. Então, no estado padrão, não é a temperatura que define, mas sim a concentração da matéria que a gente está analisando. Então, em toda reação que ocorrer, toda reação que vocês imaginarem, vai existir uma variação de entalpia, porque nós temos o estado final inicial e, no meio desses estados, nós temos reagentes e produtos. E, assim, quando a gente faz o cálculo da variação de entalpia, uma ação qualquer, na verdade, nós estamos calculando a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Então, qual o nosso estado inicial em relação à entalpia antes da reação começar? São os reagentes. Então, estão em determinado estado. Qual vai ser o estado final, durante não, mas após a reação, são os produtos. Então, entre reagentes e produtos, nós tivemos aí uma variação de temperatura, um trânsito de energia térmica, portanto calor. Então, esse calor medido a temperatura constante, nós chamamos de... Perdão. Essa variação de calor, essa quantidade de calor medida a pressão constante, nós chamamos de entalpia. Então, como se trata de uma reação química, a variação sempre será entre os valores dos produtos menos os valores dos reagentes. E, assim, como em toda reação química, a gente deve levar em consideração a estequiometria da reação. Quer dizer, aqueles números, aqueles numerinhos que ficam na frente dos produtos químicos, Então, os reagentes dos produtos têm aquele numerinho aqui em frente, que é justamente a estequiometria, a reação, a relação em mols e quantos reagentes que os produtos vão se relacionar entre si. E da termodinâmica, muitas dessas quantidades são dependentes por mol de substância. Então, normalmente, quando você vai encontrar os valores de entalpia, as unidades sempre são do tipo joules por mol. Então, quer dizer, para cada mol de substância reagente, você tem uma quantidade de energia em joules. Então, significa dizer que essas quantidades em joules por mol representam uma quantidade extensiva. Quer dizer, uma quantidade que depende, um valor que depende da quantidade a ser utilizada. Se eu tenho menos matéria sendo consumida na reação, então a entalpia, a variação de entalpia será menor. Se eu tiver uma quantidade de mols maior, maior será essa variação de entalpia também. Então, como é que a gente calcula a variação de entalpia? A gente vai multiplicar a soma entre os coeficientes checométricos dos reagentes e dos produtos. Só que nós vamos pegar a somatória, ou seja, a soma de todas as entalpias dos produtos vezes os seus coeficientes checométricos, menos a soma de todas as entalpias dos reagentes, menos o coeficiente checométrico dos reagentes. Então, quer dizer, para cada valor de entalpia, eu vou multiplicar pelo seu valor correspondente em estequiometria na reação. Por exemplo, nós temos uma reação clássica, que é a reação de redução do minério de ferro, da hematita, em ferro. Então, quando a gente fala de produção de aço, por exemplo, na antiga Vale do Rio Doce, agora vale, Gerdau e outras empresas que utilizam o processamento de minério de ferro para a produção de aço, nós temos a primeira etapa da produção, que é a conversão do óxido de ferro, que é a nossa vulgar ferrugem, para ser convertida em ferro. E aí ocorre uma reação de oxirredução, em que o monóxido de carbono, em contato com o óxido de ferro, ou com a ferrugem, ela libera CO2 e, por sua vez, ferro. Então, normalmente essa reação ocorre em altas temperaturas, para lá de 1000, 1500 graus Celsius, porque normalmente, nessas situações de alta energia, essa reação ocorre. Então, vamos calcular a variação de entalpia dessa reação, primeiramente, fazendo o balanceamento da reação. Então, todo o balanceamento está associado ao número de reagentes, de produtos, em relação às suas massas, ao seu número de átomos, e, consequentemente, às suas massas de reagentes e produtos. Justamente, uma lei ponderal, que é a lei das proporções constantes. A segunda coisa a fazer, a gente vai fazer a consulta dos valores de entalpia padrão em tabelas. Essas tabelas são encontradas facilmente, ou nos livros, ou no iPad, em inglês, também tem esses valores. E, depois, a gente vai fazer a aplicação, a variação das quantidades pedidas no problema. Então, primeiramente, nós temos a reação em si. Então, vocês percebem que ela está desbalanceada. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer atribuições de números, de modo que o número de átomos dos reagentes seja igual ao número de átomos de produtos. Então, vamos supor que estamos reagindo 1 mol de ósseo de ferro. Então, primeiramente, eu preciso balancear o ferro. Então, esse número 2 significa dizer que eu preciso multiplicar o número do coeficiente 1 vezes 2 para ter 2 ferros. Então, nós temos aqui 2 átomos de ferro no lado dos reagentes. Então, vamos para o lado dos produtos. Temos 2 átomos de ferro aqui. Então, nós temos 2 ferros ali. Então, nós temos... Agora, falta balancear o carbono e o oxigênio. Então, podemos fazer o seguinte. Como nós temos 3 oxigênios e 4 desse lado, não daria para multiplicar por 2, porque se eu multiplicar por 2 aqui, eu faço o balanceamento do carbono, mas eu não faço o balanceamento do oxigênio. Então, 3 oxigênios com 2 desse lado ficam 5. E do lado de lá ficam 4 oxigênios. Então, não é o número 2 a ser colocado no monóxido de carbono no CO. Então, vamos colocar o número 3. Vamos ver o que vai acontecer. Então, se eu coloco 3 aqui, eu tenho 3 carbonos de K e 6 oxigênios de K do lado dos reagentes. E os produtos, coloco 3 também. Então, eu tenho 3 carbonos e 6 oxigênios. Então, percebam que o número de átomos entre reagentes e produtos são iguais. Então, a equação está balanceada. E aí, o que a gente vai fazer? A gente consulta os valores de entalpia padrão. A gente vai colocar 25 graus Celsius. E aí, vocês podem encontrar boa parte dos valores de entalpia, entropia, energia de Gibbs, que a gente vai ver também ao longo dessa aula. Todas essas quantidades estão disponíveis. Além, como eu falei para vocês, nas equipédias da vida, também há pessoas que disponibilizam frações desses livros, que são chamados de handbooks. Então, imagina um livro de 3 mil páginas, 2 mil páginas, só com constantes. Então, você tem constante elétrica, você tem permissividade elétrica, você tem etalpia, entropia, temperatura de fusão, ebulição. Tudo que vocês imaginarem de constante física, você encontra nesses handbooks. Então, um professor lá da Universidade de Mal, na Suécia, ele disponibilizou um capítulo contente, a parte termodinâmica. Então, está aí nesse link, se vocês quiserem acessar depois, vocês podem pegar diretamente nos slides que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Então, quando a gente faz a equação balanceada, aí a gente tem algumas coisas a observar. Quando nós tivermos substâncias simples, nós sempre utilizaremos uma quantidade zero de entalpia. Então, se tiver uma substância simples, ou seja, monatômica, você não considera que a substância tenha uma entalpia própria, porque isso é por definição. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a relação da variação de entalpia da reação, substituir os valores dentro da equação, e no final você chega na entalpia, o padrão de reação. Então, como é que se calcula isso? Então, como é a relação entre produtos e reagentes, os produtos formados aqui são quem? Ferro e CO2. Como o ferro não entra na conta por se tratar de uma substância simples, ele não vai ser contabilizado. Então, nós vamos precisar da entalpia padrão de formação do CO2. Como o termo 3 multiplica o CO2 na reação, vamos multiplicar esse número por 3. E nos reagentes, nós temos o óxido de ferro e nós temos o monóxido de carbono. Nós temos um óxido de ferro e três monóxidos de carbono. Então, eu vou multiplicar por um o valor da entalpia, o valor da entalpia, ou da variação da entalpia padrão de óxido de ferro. E eu vou multiplicar por três o valor da variação de entalpia de CO2. E aí, como eu faço a relação... Quando você falou em substância pura, pode ser tipo O2, pode ser H+. Mas a substância é simples. Substância é simples, certo? Substância pura é outra coisa. Tipo, a L2 não entra. Alumínio entra, né? Porque é uma substância simples, não tem mais nada ligando. Porque se assim, quando você fala a L2... É, uma molécula de alumínio ligada a outra. Um átomo de alumínio ligado a outra, um outro junto. Então, você não tem... Quando você fala assim, alumínio é alumínio puro, é como se fosse um polímero de vários átomos desse metal. Então, você pode considerar só L mesmo, certo? Então, a substância é simples e não substância pura, certo? Substância pura é outra coisa. Tranquilo? Show. Muito bem. Então, substituindo a relação entre produtos reagentes, na variância de etalpia, a gente chega... E a expressão do ΔH da reação é menos 269,4 quilo de ouro por mol. Então, o que significa dizer? Que a quantidade de energia liberada por essa reação de redução de ferro libera uma energia de 269 quilo de ouro por mol. Então, isso aqui é uma reação exotérmica. Então, as reações exotérmicas têm essa característica de liberar calor para o meio, indicado com sinal negativo. Quando nós temos essa liberação e absorção de calor, nós podemos também associar com os estados da matéria. Então, se a etalpia corresponde ao calor de um processo, a temperatura, a uma pressão constante, nós podemos correlacionar os processos, por exemplo, de transferência de fase, por exemplo, sólido, líquido, líquido, gás, gás plasma, nós podemos atribuir uma energia específica. Então, por exemplo, quando nós temos o ponto de fusão da água, então, nós temos uma etalpia de fusão característica da água, na qual a quantidade de energia necessária para você transformar o sólido de água gelo para líquido, para água líquida. Da mesma coisa, nós temos o líquido para o gás, para a vaporização, então, a etalpia de vaporização, ou do gás para o líquido, a etalpia de condensação, e do líquido para o sólido, a etalpia de solidificação. Então, todas essas coisas estão relacionadas entre si na transferência de fases da matéria. E, claro, quando nós temos o estado do gás para o estado plasmático, nós temos a variação de etalpia de ionização, porque o plasma, de fato, ele é um gás ionizado, e quando a energia é diminuída e o plasma cessa, há a etalpia de recorregulação. Então, deixa eu desistir o plasma para o gás, o gás, digamos assim, ordinário, no sentido do gás comum. Então, toda transferência de matéria, melhor dizendo, transferência de fase de matéria, envolve também uma etalpia. Certo? Até aqui, gente. Dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Podemos continuar. Professor, esse valor de etalpia também vai ser fixo? Fixo, você fala, colocar para vocês? É, sim, sim, sim. Tudo é tabelado, viu? Então, não se preocupe. Não precisa, não precisa memorizar como toda tabela, né? Toda tabela a gente consulta, certo? Certo, obrigada. Né? Bom, continuando, se vocês tiveram alguma coisa a perguntar, vocês podem intermitir a qualquer momento. Então, nós falamos agora da quantidade de energia que é disponibilizada por um sistema, e que pode ser utilizada de pronto. Então, essa é a definição de etalpia. Só que nós temos um termo energético que é chamado de entropia. A entropia, ela não é necessariamente a desordem do sistema, porque a desordem do sistema é a consequência de uma vez, das definições, quase não sai, das definições da chamada desigualdade de clausos, que diz o seguinte, que todo sistema natural, por ser irreversível, quer dizer, você não retorna a seu estado inicial, ele sempre tende a aumentar a sua entropia. E aqui, é justamente onde teve essa relação de entropia e desordem. Então, na verdade, a entropia não é a desordem em si, mas a desordem é a consequência da entropia. Então, como é que seria isso na prática? Então, diferentemente da entropia, que é um valor que a gente consegue medir, calcular, inclusive a gente pode guardar a entropia, de certa forma, dentro de uma molécula, então, por exemplo, você está com fome, você vai comer alguma coisa, você, querendo ou não, você se alimenta e o organismo aproveita o valor de energia disponível, que é a entropia. Então, essa entropia, você pode levar numa armita, comer no restaurante, pedir no delivery. Então, de certa maneira, é uma coisa tangível, a gente consegue medir, a gente consegue relacionar, a gente consegue calcular. Coisa que não acontece com a entropia, porque ela trata de uma quantidade não tangível. Quer dizer, não é possível fazer uma medição direta da entropia de um sistema. Então, não existe por exemplo, existe um calorímetro que mede essas entropias, mas não existe um entropiômetro que mede a entropia, porque é uma medida muito difícil de ser realizada. Então, mas na prática, o que significa entropia? É justamente aquela quantidade de energia que não é aproveitada pelo sistema. Por quê? Porque se trata de um sistema irreversível. Então, todos os sistemas irreversíveis têm uma certa eficiência energética. Então, nem toda a energia disponível pela entropia vai ser consumida pelo sistema. E parte dessa energia é dissipada na forma de energia térmica ou de calor. então, nem toda, apesar da energia estar 100% disponível, nós, por exemplo, não aproveitamos 100% dessa energia, porque parte dela é consumida para a nossa sobrevivência, a outra parte ela é simplesmente jogada fora da excreção e a outra parte que é justamente a entropia realizada pelos nossos processos biológicos serve para deixar o nosso corpo em homeostase, em uma temperatura constante. Por quê? Essa é justamente a energia térmica que vai permitir que a gente fique vivo. Então, uma aplicação direta das consequências da entropia é justamente a nossa temperatura constante. Mas, se a gente sabe que a entropia é uma quantidade não tangível, não mensurável experimentalmente, então, como é que a gente faz para medir a entropia? nada mais é do que a razão entre o calor pela temperatura de um dado ambiente. Então, quer dizer, se eu posso calcular calores sob pressão constante, eu posso dizer que a entropia de um sistema dividido pela temperatura me dá a quantidade de energia perdida por um processo qualquer que não aquele que eu esteja utilizando. Então, a entropia e a entropia se relacionam entre si, então, vocês podem perceber, ΔH é igual a DΔS, está também relacionado com o grau de desordem do sistema. Quanto maior a entropia, maior a dissipação energética, consequentemente, você tem um maior espalhamento de energia, portanto, mais desordem. Se você tem uma entropia menor, você tem menos energia dissipada no espaço, portanto, você tem um sistema mais ordenado. Da mesma maneira que a gente calcula a variação de entropia, a variação de entropia depende das entropias absolutas, porque quando nós consideramos a entropia no estado mais, digamos assim, mais quieto, justamente no zero absoluto, então zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius, que é a menor temperatura possível da matéria. Então, todas as entropias que são calculadas via variação de entropia são todas em função do zero absoluto. Então, se nós temos uma situação em que a energia total dissipada corresponde ao máximo de entropia, então significa dizer que, numa situação em que não há energia dissipada, como é o caso do zero Kelvin ou no zero absoluto, a entropia também é zero. Por isso que, quando a gente faz o cálculo da variação de entropia da reação, nós não colocamos a variação da entropia, mas sim a entropia absoluta, porque a parte da variação inicial sempre vai ser igual a zero. Então, a gente vai encontrar nas tabelas de entropia, e a gente vai achar não a variação de entropia, mas simplesmente entropia absoluta, certo? Então, da mesma maneira, a gente vai fazer a balançamento da reação, que a gente já sabe quais são os coeficientes, um, três, dois e três, e aí a gente vai fazer a obtenção, a gente vai ter a obtenção das quantidades entrópicas. Então, diferentemente da entropia, a entropia, ela possui um valor mesmo para a substância simples. Então, o ferro, o ferro metálico, o ferro puro, ele, apesar de ser uma substância simples, ele não é uma substância a 25 graus Celsius, uma substância de entropia nula, porque nós estamos em uma temperatura acima do zero absoluto. Então, ele vai ter um valor de entropia. Então, mais uma vez, como a variação da entropia corresponde à diferença entre produtos e reagentes, esse delta aqui não existe, vou tirar ele, o que que não existe? O delta? A variação de entropia que eu coloquei na cação. Só tirei o delta. Porque quando se trata do valor tabelado, ele não é colocado como variação, entendeu? Então, pronto. Então, nós temos aqui produtos e reagentes. Então, tem aqui, aqui. Então, produtos, quais são? ferro e CO2. Como nós temos dois ferros e três CO2, nós vamos multiplicar por dois a entropia padrão do ferro e multiplicar por três a entropia padrão do CO2. Nos reagentes, nós temos o óxido de ferro e nós temos o monóxido de carbono. O ferro aqui está multiplicado por um, então vai ser uma vez o valor de entropia do óxido de ferro. E como nós temos três monóxido de carbono, vamos multiplicar por três o valor da entropia padrão de CO. Fazendo as contas com calma e fazendo direitinho, a gente chega no final que a entropia, a variação de entropia da reação é igual a menos 43,15 de ouro Kelvin por mol, que é a unidade de entropia que vocês puderam perceber do lado de cá. Aí, isso tem variação de entropia. É, exatamente. Aqui no final a variação, certo? Aí percebam que eu tenho aqui um sinal negativo. Então, o que significa dizer? Significa dizer que na variação da reação da saída de óxido de ferro até chegar no ferro, na reação eu tenho uma variação negativa de entropia que corresponde o quê? A um sistema mais organizado. Então, como eu falei para vocês, se uma entropia com alta energia corresponde a uma entropia, a uma desorganização maior, é porque essa entropia é positiva. Então, se eu tenho um sistema com a energia menos dispersa, então é porque o sistema está com a variação de entropia negativa. Então, eu estou saindo de um sistema mais desorganizado, entre aspas, para o menos desorganizado. Como é que eu sei disso? Basta eu olhar para o número de mols de substância formada. Então, eu tenho um mol de sólido no lado dos reagentes, mas no lado dos produtos eu tenho dois mols de sólido formado. O sólido é mais estável em termos estruturais do que o estado gasoso. Então, a gente tem essa interpretação da entropia dessa forma que eu falei para vocês. Da mesma maneira da entropia, na variação de entropia, nós temos também uma variação de entropia entre fases. Então, em toda transferência de fases, nós temos também uma mudança entrópica. Então, no sentido do sólido para o plasma, nós temos o aumento da desordem da matéria. E quando nós temos do plasma para o sólido, nós temos uma diminuição da desordem. Quer dizer? Significa dizer que sistemas mais energéticos, como é o caso do plasma, tem uma entropia muito alta. Sistemas menos energéticos, como o estado sólido, são sistemas que são menos entrópicos. Então, para cada transferência de fase, eu tenho também uma entropia associada. Por quê? Na transferência de fases, como qualquer processo que não tem um rendimento de 100%. Então, parte dessa entropia, parte da energia consumida para a mudança de fase é perdida por algum processo que a gente não tem controle. Antes da gente continuar, alguma dúvida, pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Por favor, fique à vontade. todas as tabelas que você falou para a gente procurar, elas têm o mesmo valor ou tem algumas são mais novas que o valor mudou? Tem alguma que você recomenda? São praticamente iguais. Entendi. O que você pode encontrar são tabelas com unidades diferentes. Então, por exemplo, em livros mais antigos vocês vão encontrar a caloria. Normalmente, uma caloria equivale a 4,18 joules. Certo? Caloria é a medida fora do sistema internacional que é o CGS. E o joule que é normalmente o que a gente costuma utilizar dentro da química é o sistema MKS. Então, o que é que significa dizer isso? O CGS tem comprimento em centímetro a massa em gramas é centímetro a grama segundo, né? Segundo, exatamente. Já no MKS nós temos comprimento em metro a massa em quilograma e o tempo em segundo. Certo? Então, a diferença que vocês podem encontrar em livros mais antigos é simplesmente a unidade que pode ser diferente. Mas, lembre-se que a gente sempre vai utilizar valores do sistema em KS. Certo? Não está errado apresentar calorias, mas a recomendação é que a gente apresente esses dados em joules. Certo? Podemos continuar? Muito bem. bem, então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Nós temos justamente o balanço energético dentro da termodinâmica, que é uma equação incrível de bonita, que é a variação da energia de Gibbs. Então, o que se trata da energia de Gibbs é uma diferença entre a energia útil, que é a entalpia, pela energia dissipada pela entropia. Então, o balanço energético entre esses dois pontos me dá uma coisa chamada espontaneidade do sistema. Então, o que significa dizer espontaneidade do sistema? Representa-se aquele processo químico qualquer pode ocorrer de forma natural, sem eu fazer uma indução, sem eu induzir aquela reação a acontecer. Como é que a gente calcula isso? ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Então, nós temos aqui uma relação de ΔH menos T e ΔS. E por que não ΔS somente na equação? Porque a variação de entropia tem unidades do tipo Joule dividido por mol dividido por Kelvin. Então, para que eu possa colocar toda a equação na mesma unidade, eu multiplico pela temperatura em Kelvin. Por que? O que vai acontecer? Quando eu fizer isso, eu tenho Joule mol Kelvin vezes Kelvin. E aí, sobra o que? Sobra justamente a unidade de energia. Oi? Eu falei que aí corta os dois e você elimina o Kelvin da equação. Isso, exatamente. Aí, no final, sobra o que? Joule por mol que é justamente a mesma unidade que nós temos também para variação de entalpia. Então, de ouro por mol de um lado, de ouro por mol de um outro, a diferença desses valores me dá ΔG, que também é de ouro por mol. Da mesma maneira, a variação de entalpia, não, da energia de Gibbs da reação é da mesma maneira que nós vimos das formas anteriores. A variação dos produtos, da variação da energia de Gibbs dos produtos menos a variação da energia de Gibbs dos reagentes. Mais uma vez, esses valores podem ser tabelados, mas a gente pode utilizar os valores que nós utilizamos até aqui. Então, nós já sabemos que a reação tem um ΔH e um valor de ΔS. Eu sei que a temperatura utilizada é 25 graus Celsius, então, o somo 273,15 para transformar de graus Celsius para a temperatura absoluta em Kelvin e agora eu tenho condições de calcular a variação da energia de Gibbs dessa reação que é a reação da redução do ferro. Então, ΔG da reação igual a ΔH menos T ΔS, eu substituo todo mundo dentro da expressão, aí eu chego no valor de menos 11,8 quilo-Joules por mol. Então, se eu tiver um valor de variação de entalpia negativa, a reação é espontânea. Se a variação de energia de Gibbs for positiva, significa dizer que naquele sentido a reação é não espontânea. Isso acontece na natureza ou a redução do ferro? Não, na verdade a oxidação do ferro que é espontânea. Isso, perdão, a oxidação do ferro é espontânea na natureza? Sim, claro, porque quimicamente falando, o ferro tem tendência a perder elétrons por conta da sua baixa eletronegatividade. Vocês devem lembrar que o ferro é um metal de transição e ele tem duas formas estáveis, que é ferro 2 e ferro 3. vamos olhar aqui para o óxido de ferro, vamos pegar o nox de cada um, então o oxigênio a gente sabe que é menos 2, menos 2 com 3 mais 6, então vamos chamar isso aqui de x, 2 vezes x menos 6, como se trata de um composto de ônibus, a carga total é zero, então para a carga mais 3. Então naturalmente a forma de obtenção de ferro na natureza é pelos minérios de ferro, claro que existem diversas formas de ferro, então você tem ferro de hematita, você tem ferro de magnetita, você tem o óxido misto que é o Fe3O4 que você também pode encontrar, você pode encontrar ferro em diversos outros minérios como impurezas, por exemplo, no alumínio, então você pode encontrar ferro das mais diferentes formas, naturalmente a corrosão do ferro ocorre com boa parte dos metais, então eu preciso apesar da reação ser espontânea, eu preciso que essa reação ocorra em alta energia, se a gente imaginasse, por exemplo, 1000 graus, ou seja, 1000, vamos calcular agora para 1290, perdão, 1273 Kelvin, então vocês percebem que esse valor aqui, ele é negativo, mas fica um valor muito grande por conta do 1273, aí vai ficar o quê? Um valor muito positivo e pode sobrepor o valor negativo, então o que significa dizer isso? Significa dizer que quando eu vou aumentando a temperatura, essa reação não é espontânea, por isso que eu faço o aumento da temperatura para que ela ocorra, porque no sentido inverso é que de fato a reação ocorre, certo? Então, quando a gente estuda a termodinâmica das reações, significa dizer que nós estamos estudando a tendência para onde ela vai, se é para formar, por exemplo, aqui na mineração do ferro, se é para formar ferro metálico, que é o que a gente precisa, ou se ele não vai sair do canto, é justamente o que nós chamamos de estudo termodinâmico, coisa que vocês utilizam bastante na farmácia, vocês não, mas que os farmacêuticos, principalmente os farmacêuticos industriais, no desenvolvimento de medicamentos, eles prestam muita atenção não somente na parte termodinâmica, mas também na parte cinética, que também está associada a esse processo, certo? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, então pergunto se vocês têm mais alguma coisa para perguntar. Depois você pode me explicar esse lance que você fez aí de novo para, porque ele tem o delta G negativo, mas se você tem que colocar energia no sistema para acontecer, eu fiquei meio confuso. É por conta da temperatura, nós calculamos esse valor de delta G a 25 graus Celsius, certo? Isso. Aí você observa que o valor final foi negativo. Então significa dizer o quê? Que esse valor aqui da esquerda, da entalpia, é maior do que esse da direita do produto de delta S. Certo? se eu aumentar 10 vezes esse valor correspondente a uma temperatura 10 vezes maior, o que vai acontecer é que esse número vai crescendo. Esse número positivo vai ficando crescendo, vai aumentando o seu módulo. Aliás, deixa eu ver quanto é que fica. quando você falou que está negativo o delta G e você falou que isso acontece normalmente, eu falei, eu nunca vi óxido de ferro ferrugem virar ferro normal. Sim, mas é que... Não, mas é que está o... Na verdade, mais uma vez, depende da temperatura. Se você tiver o ferro natural, in natura, digamos assim, o ferro fundido, né? Então, você pega uma estrutura metálica que contém a ferro puro, tipo assim, tampa de bueiro. Antigamente, era de ferro fundido. Você via que ao passar do tempo, por conta do ferro em contato com o oxigênio, formava o óxido de ferro. Isso. E esse lado aqui é o espontâneo, entendeu? O ferro para o óxido de ferro. Não o contrário, entendeu? O contrário é que é não espontâneo, entendeu? Ah, porque como estava acertinho direto, eu estava entendendo que o óxido de ferro virava ferro sólido. Sim, sim, vira por conta desse cara aqui, do monóxido de carbono. E é que vai capturar os oxigênios. Tem que aumentar a temperatura para acontecer isso. Isso, exatamente. Aí você tira o oxigênio e faz virar um monte de CO2. Isso. Exatamente. Então, o CO2 é formado por conta da reação do monóxido de carbono com os oxigênios da ferrugem. É? É isso. Tá, então o valor negativo significa que essa reação tende a acontecer de uma forma natural, mas que para ela acontecer você tem que aumentar a energia. É, a 25 graus Celsius, certo? Lembre-se que nós estamos medindo sempre a 25. Ah, então tá, entendi. Agora que você falou que está acontecendo do outro lado, significa que a 25 graus Celsius a tendência é que o peróxido, ponto. mas não significa dizer que ele vai de fato reagir, entendeu? É a tendência. Porque tem outra coisa relacionada que é a cinética da reação. Ele tem a ver com a energia de ativação e tudo mais que a gente vai ver quando a gente estiver falando de cinética, certo? Mas não te mandou uma mensagem aí. Uhum. Tá, depois a gente fala. Mais alguma coisa, meus jovens, que vocês gostariam de perguntar? Muito bem. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre uma aplicação da termodinâmica que é a teoria das soluções. Então, nós vamos ver que é uma solução ideal, que é uma solução real e como é que a gente consegue racionalizar uma solução, certo? Então, meus jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês. Acesse hoje. Estou aqui interrompendo a gravação.